Eu aposto que você já teve dúvidas sobre qual cola, qual adesivo usar em determinado projeto que você estava fazendo aí na sua oficina. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os mais comuns tipos de cola e adesivo, quais são as bases dele, quais são as indicações de uso, como usar, pra ajudar você no momento em que você chegar numa loja já saber exatamente qual que é a cola adequada pro seu projeto. A gente tá no canal da Gemad, eu sou a Letícia do Estopalab e se você não conhece esse canal, se você não é inscrito, vale muito a pena se inscrever, deixa seu like porque aqui tem muito conteúdo, muito legal pra marcenaria e pra ajudar você aí nos seus projetos. Então vamos começar falando da cola mais comum, que é a cola branca PVA. PVA é acetato de polivinila, essa cola é muito versátil porque ela vai na maior parte dos projetos. A princípio, essa cola branca, ela não é uma cola com resistência à água. E muita gente não sabe, quem não é do ramo da marcenaria, não sabe e acaba precisando de cola pra fazer algum reparo em casa e compra a cola de marceneiro, que é a cola amarela. Essa cola amarela, a cola pra madeira, a base dela é de resina alifática. Atribuem a ela uma resistência maior do que a cola branca. Mas elas são muito semelhantes, a cola branca base PVA e a cola pra madeira, que é base de resina alifática. Essa resistência, pessoal, hoje no mercado existem diversos tipos de cola branca que tem resistência à água. Tem alguns componentes que tornam ela resistente à água. São muito usadas pra tábuas de corte e pra áreas molhadas. Um móvel, eventualmente, que vá ficar em área externa, a gente usa a cola já com resistência à água. Então, a cola branca PVA, ela vai na maior parte dos materiais. Você pode colar madeira maciça, colar MDF, OSB, aglomerado. Você pode fazer a colagem de laminado decorativo, de lâmina natural de madeira. E o grande segredo da cola PVA é a pressão que você vai fazer na junção dessas peças. Você pode fazer a colagem e deixar o material prensado, né? As peças prensadas com grampo ou na própria prensa, durante um tempo mínimo de 3, 4 horas. E depois, pra você usinar essa peça de novo, pra você trabalhar e colocar pressão nessa junção, você espera o tempo de cura dela, que é mais ou menos 10 a 12 horas. Aqui na oficina, sempre que eu colo alguma coisa, eu deixo de um dia pro outro pra garantir o tempo de cura da cola PVA. O segundo produto, a segunda cola que eu quero falar com vocês é o adesivo de contato. A base desse adesivo é uma borracha, é o acetato de policloropreno, isso. É meio difícil de falar, mas é a base desse adesivo de contato. Ele é um pouco diferente das outras colas, porque você precisa fazer a aplicação com uma espátula, de preferência uma espátula dentada, e você espera um tempo de secagem. E você precisa passar nas duas peças. A gente usa muito pra fazer colagem de fita de borda à mão. Então você passa uma demão no MDF, espera secar um pouquinho, passa uma segunda demão, espera secar um pouquinho, e normalmente a gente passa uma demão na fita de borda, e depois faz a junção, né? Faz a colagem da fita de borda na lateral do MDF. Por exemplo, todo fabricante de adesivo de contato, de cola de contato, tem nas suas instruções da embalagem quais são os tempos e as instruções de uso. Então vale muito a pena você seguir essas instruções pra que a colagem fique realmente resistente. Mas o adesivo de contato, a cola de contato, ela pode ser usada pra muitos materiais. A gente usa bastante pra fazer colagem de laminado decorativo, pra fazer colagem de fita de borda, mas também vai em colagem de tecido, colagem de couro, ela é muito versátil. E vale dizer que o adesivo de contato tem um cheiro muito forte. Então é imprescindível o uso de máscara, principalmente se você vai trabalhar o dia todo, passando essa cola aqui nas suas peças. E a próxima cola que a gente vai falar é o famoso adesivo instantâneo. Eu acho que essa é a cola mais usada por pessoas que não fazem marcenaria, porque ela é realmente multiuso. Ela tem a secagem rápida e você precisa de uma pressão ali de alguns segundos, 10, 15, 20 segundos, a cola já tá seca e a resistência dela é super grande. A base dela é o cianoacrilato. E pessoal, o cianoacrilato, ele reage com alguns materiais. Por exemplo, se você pinga o adesivo instantâneo em pó de madeira, em um punhado de serragem, vai acontecer uma reação ali e vai subir uma fumaça. Essa fumaça é muito tóxica. Então, vale a pena falar pra vocês que assim como o adesivo de contato que a gente acabou de falar, como o cianoacrilato, dependendo do uso que você estiver fazendo, faça um teste antes, se houver uma reação, não esqueça de colocar a máscara, porque realmente é uma fumaça muito tóxica. Como o adesivo de contato é multiuso, você pode usar ele pra muitas coisas na marcenaria. Aqui no canal da Gemad tem um vídeo com o mestre Elias Leão, falando sobre painéis ripados. E justamente pra colagem dessas ripas do painel, a gente usa bastante o adesivo de contato. Justamente porque você faz a galga, coloca a peça com o adesivo de contato, deixa ela ali no lugar e depois você faz o aparafusamento por trás do seu painel. E é super importante dizer que o adesivo de contato, você precisa usar ele na quantidade certa. Porque principalmente no MDF, quando você deixa a cola escapar, passa muita cola e ela vaza pelas laterais das suas ripas, ela mancha o MDF. Então até isso é importante vocês saberem que no uso do adesivo instantâneo, se você não usar da forma correta, ele pode acabar manchando o seu projeto e prejudicando o acabamento. Quando você for comprar também o adesivo de contato, existem níveis de viscosidade desse produto. Então existe aquele um pouco mais ralo, o de média viscosidade e o em gel. O em gel é muito legal porque você pode colocar a peça, passar a cola, colocar a peça e você tem ali alguns segundos pra poder movimentar a peça pra deixar exatamente no lugar que você quer. Então é importante você ter na sua marcenaria aí um adesivo instantâneo que seja de média viscosidade ou em gel, que você consiga movimentar e aqueles que de fato você grudou e cola rapidinho, em alguns segundos e tá tudo certo. Uma coisa muito legal do adesivo instantâneo também é que você pode usar, por exemplo, você tá colando um cabo de um malhete e você vai usar uma cola branca, cola PVA. Você pode pingar algumas gotas de cianoacrilato só pra deixar aquela junção ali bem presa, justamente porque o adesivo instantâneo, ele seca mais rápido, mantém a peça no lugar, enquanto a cola branca tem o tempo de cura. E a próxima cola que a gente vai falar aqui é a cola PUR, P-U-R. A base dela é poliuretano, por isso que ela tem esse nome. Ela tem uma secagem razoavelmente rápida e o diferencial dela, o que torna ela diferente das outras colas é que ela reage com a umidade do ambiente e ela cria uma espuma, ela expande à medida que ela vai fazendo o processo de secagem dela. É uma cola muito resistente, usada pra muitas coisas também na marcenaria, mas também usada em obra. Você cola mármore, você cola espelho, alumínio, aço, ferro, enfim, isopor. A cola PUR cola muita coisa. E pra madeira, ela é muito usada pra colagem de rodapé, pra colagem de guarnição, mas também é uma cola que você pode usar pra fazer colagem de um tampo de mesa, enfim, pra fazer junção de peças. Porque assim como a cola branca, você precisa fazer pressão nessa junção, a cola PUR, você também precisa fazer essa pressão. E ali na junção delas, muito provavelmente, essa expansão da cola, essa espuma que ela forma, ela vai vazar da junção e você precisa fazer a limpeza disso depois. No caso de uma tábua de corte ou numa junção de peças pra uma mesa, por exemplo, eu prefiro usar a cola branca, mas você também pode usar a cola PUR, só vai dar um pouquinho mais de trabalho no momento que você for dar acabamento, justamente por causa da expansão do produto. Eu acho que até aqui a gente falou dos principais tipos de cola na marcenaria, mas existem diversos outros. Por exemplo, existe a cola granulada pra você abastecer a sua coladeira de fita de borda. E essa cola, a base dela é EVA, e você pode comprar ela em color branca, ou muita gente, muitos marceneiros também pigmentam essa cola, lá na coladeira de fita de borda, pra usar em materiais em MDFs coloridos, justamente na hora de você fazer o filetamento, não correr o risco de um material colorido ficar aparecendo talvez ali a junção da cola branca. Então isso depende de cada forma de trabalho aí de vocês, mas também é um outro tipo de cola. Um outro adesivo muito usado recentemente é a cola epóxi. A resina epóxi é conhecida por ter muita resistência, e hoje eu conheço marcenarias de imobiliário fino, que não usam mais a cola branca, e usam só a cola epóxi pra fazer a junção das suas peças. É um material um pouco mais caro, mas também é uma opção pra fazer a junção de peças aí na sua marcenaria. Você vai encontrar no mercado também a cola em spray, e tudo que é em spray a gente acha que é mais fácil de usar. Mas a cola em spray, ela é multiuso também, mas ela é mais indicada pra colagem de espumas, pra trabalhos mais pontuais. Então também é uma outra opção aí pra você usar nos seus projetos. E pra falar um pouco daqueles adesivos que vêm em tubos, com aqueles bicos que você precisa de um aplicador, você vai encontrar uma gama gigantesca de produtos com as suas devidas usabilidades. Tem por exemplo o silicone. A gente usa muito pra impermeabilizar, dependendo do tipo de móvel, ou perfil, ou box de banheiro, você usa muito a cola, a base de silicone. E existem diversas outras, produtos específicos pra fixação de peças em obra, de espelhos, de mármore. Então, normalmente, quando você for fazer uma colagem de alguma coisa que seja muito pesada, vale a pena ir numa loja da Gemad, ver quais são essas opções, saber que essas colas de tubo com bico, você precisa de um aplicador específico. É um aplicador simples, tem os aplicadores automatizados, a bateria, mas também tem aqueles muito simples que você pode aplicar aí na sua casa sem problema algum. Como você viu aqui, você consegue comprar todas essas colas, todos esses adesivos da marca Gemad. E são produtos validados pela Gemad, com a certificação de qualidade validada pela Gemad. São os melhores fornecedores, e você pode comprar em qualquer loja da Gemad, mais próximo de você, e também no e-commerce da Gemad. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês quais são as diferenças e as aplicações dos principais tipos de cola. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês. Eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se você tiver gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal da Gemad, porque tem muito conteúdo legal por aqui. Então, até uma próxima, e a gente se vê! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.